Do Rio de Janeiro, vamos a Brasília então, porque o Ministério da Saúde vai repassar 16 milhões de reais para 382 municípios cuidarem melhor da situação alimentar de crianças de 0 a 2 anos. Não é isso, Márcia Fernandes? Bom dia. Oi Renata, bom dia pra você, bom dia a todos. É isso mesmo. Com esse incentivo financeiro, os municípios vão poder custear ações de promoção, de proteção e também de incentivo ao leitamento materno para crianças até 2 anos e também cuidar da alimentação complementar saudável para essas crianças até essa idade de 2 anos. Os gestores municipais também vão ter que fazer o controle de doenças causadas pela má alimentação nos bebês. O valor repassado será de 9 mil reais por equipe de atenção primária que tenha se registrado no sistema E-Gestor. E além disso, os municípios podem receber também um adicional de 7 mil reais também por equipe de atenção primária ou de equipe de unidade básica de saúde que seja certificada, tenha passado pela certificação do Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil. O valor máximo por município, Renata, é de 120 mil reais. As ações para promover a boa alimentação dessas crianças vão ser monitoradas pelo Ministério da Saúde durante um ano. E claro, se for comprovado que o município não tomou as ações adequadas ou não usou o dinheiro de forma correta, ele tem que devolver esse recurso de volta para a União, para o Ministério da Saúde, Renata. Obrigada pelas informações, Márcia.